O programa ESPO Religião dessa semana é especialíssimo. Por quê? Nós estamos aqui na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Preste atenção, tem um A na frente. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu tive o prazer de estar aqui quando foi colocada a pedra fundamental trazida pelo nosso já falecido Bispo Aquilini, que fazia parte do GT da ESPO Religião. E hoje estou aqui com essa construção já pronta, maravilhosa, linda, que eu realmente estou espantada com tudo e agradecida pelo carinho pelo qual nós fomos recebidos. Então nós estamos, por isso é um programa especial. E para conversar conosco, nós temos aqui, hoje diferente, um casal que ocupa dentro da Igreja um cargo muito importante. O senhor Helder Cocker e a senhora Michele. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber aqui em um dia tão importante. E eu gostaria que o senhor nos falasse, em primeiro lugar, qual é a sua função dentro da Igreja. Prazer enorme poder participar do programa com os telespectadores tão importantes e audiência que vocês têm. O meu cargo chamado na Igreja é de membro da presidência diária. Nós somos três presidentes aqui que cuidamos da Igreja no Brasil. A Igreja no Mundo tem 16 milhões de membros, sede lá em Salt Lake City, no estado de Utah. E ela está dividida em 22 áreas no mundo. O Brasil é uma destas áreas. E eu sou um membro da presidência da área Brasil aqui. E o senhor fica no Brasil o tempo todo? Sim, nós estamos sediados ali em São Paulo, onde temos uma sede aqui no Brasil. E onde foi construído o nosso primeiro templo, o Templo de São Paulo. Fica no mesmo complexo lá. Perfeito. Ao seu lado, nós temos a sua esposa, Michele. Obrigada, Michele, por conversar conosco. Muito feliz aqui. Qual é o papel da Primeira Dama dentro da Igreja? Nós não chamamos de Primeira Dama, mas as mulheres na Igreja, elas exercem cargos chamados também, assim como os homens. Os homens não têm mais importância do que as mulheres na Igreja. Nós nos consideramos iguais. O senhor criou homem e mulher, acreditamos nós, com funções idênticas e outras diferentes, na criação da família e dentro da sociedade também. Mas ambas funções muito importantes para nós. Perfeito. Então vamos começar a falar sobre essa religião. A Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Anteriormente, vocês eram conhecidos como os mórmons. Por que a mudança? Na verdade, Luzia, nunca houve mudança. O nome da Igreja, desde que ela foi restaurada, organizada em 1830, se chama A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O fato é que, além da Bíblia, que conta a história de Jesus Cristo em Jerusalém e seus arredores, nós acreditamos também no livro de Mormon, que é um profeta que viveu aqui nas Américas e que juntou registros de vários outros profetas que viveram aqui nas Américas. Em homenagem a ele, nós chamamos o livro de Mormon. Pelo fato de acreditarmos no livro de Mormon, junto com a Bíblia, porque ambos testificam de Cristo, nos apelidaram de Mormon. Mas o nome da Igreja é, como você mencionou, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ah, então não foi um nome de vocês. Foram um nome que deram a vocês. Um apelido pelo fato de acreditarmos no livro de Mormon, juntamente com a Bíblia. É, eu já li o livro de Mormon. Eu ganhei na Expo Religião e tive o prazer de ler. Que ótimo. Muito bom. Como funciona a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Então, organização... Por exemplo, se eu hoje decidir, eu quero entrar para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o que eu teria que fazer? Um dos trabalhos mais importantes que nós fazemos na Igreja é o trabalho missionário. Você quer explicar, Michel, talvez o que aqueles rapazes de camisa branca e gravata, com a plaquetinha preta, faz? Sim, eles chamam a atenção na Expo. Então, os missionários, eles dão dois anos, os rapazes da sua vida e as moças um ano e meio. Eles deixam todos os seus rapazeres, vão para outro lugar e eles estão com o tempo totalmente disponível para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando vê na rua, são os rapazes de camisa branca e gravata, com uma plaquinha preta, e as moças também. E eles estão sempre disponíveis para ensinar as pessoas as lições do Evangelho. Bem, mas eles têm que ter um aprendizado antes disso, antes de ir a campo. Justamente, existem no mundo alguns centros de treinamento missionário. Aqui no Brasil tem um em São Paulo, onde nós podemos receber centenas de missionários simultaneamente. Eles recebem algumas semanas de treinamento e, após isso, eles vão para a sua missão. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, temos duas missões. E eles, organizadamente, procuram pessoas que estão interessadas em conhecer sobre a igreja e ensinam cinco lições. E lá nessas cinco lições explicam o que nós acreditamos e quais são os compromissos que as pessoas devem fazer para se tornarem membros da igreja e poderem ser batizados na igreja de Jesus Cristo. Perfeito. E, geralmente, esse jovem, ele chega com que idade? Geralmente, os rapazes podem fazer essa missão a partir de 18 anos até os 25. Geralmente, nesse período. E as irmãs de 19 anos em diante. Certo. Antes de continuar, eu gostaria de esclarecer uma coisa com vocês. Óbvio que vocês estão ouvindo alguns barulhos ao fundo, mas, como ele disse, hoje é a inauguração. É o primeiro dia de visitação. Então, aqui está repleto de pessoas. Algumas até estão nos ajudando aqui, fizeram silêncio, mas vocês vão escutar. E, em momento nenhum, nós vamos impedir isso que aconteça. Certo? Então, é mais uma vez, porque é uma coisa natural. Bem, vou colocar a igreja católica como... Para que a gente faça um parâmetro e, talvez, seja mais fácil para que as pessoas entendam. Na igreja católica, quando há o nascimento, tem o batismo. Aqui também tem batismo? Então, aqui na igreja, quando as crianças nascem, logo após, elas recebem uma bênção e um nome. É uma ordenança que é realizada nessas capelas. As crianças são batizadas aqui na igreja aos oito anos de idade, que é uma idade que nós entendemos que é uma idade que a criança consegue compreender um pouquinho melhor o que é o compromisso do batismo, de tomar sobre si o nome de Cristo, de sempre lembrar dele e de guardar os seus mandamentos. Mas, existe-se uma ordenança no momento em que a criança, logo após ela nascer, que é a bênção e o nome que ela recebe. Existe alguma forma de catecismo, como existe na igreja católica? Uma escolinha para os ensinamentos da igreja? Existe, sim. Nós temos na igreja uma organização chamada Organização da Primária. Talvez a Michelle, que já serviu como presidente da primária em uma organização dessas, possa explicar como funciona um pouco. Então, o que é a organização da primária? Então, existe a organização da primária e ela é para as crianças já acima de três anos até os doze anos e é dividida nas idades em classes todos os domingos. E nessa organização da primária, a intenção dela é que a criança consiga sentir o espírito do Senhor desde os seus mais tenros momentos. que ela tem experiências espirituais ao ouvir as lições, ao também dar pequenos discursinhos, porque elas aprendem a liderar e a se expressar também já nessa idade, e principalmente através da música sacra. Certo. Que, aliás, parabenizar vocês, o coral de vocês não existe. É lindo demais. Parabéns, parabéns. Muito bonito. Temos corais lindos na igreja, o coral do Tabernáculo em Saulei, que é o coral mais conhecido, mas localmente temos corais muito lindos aqui nas nossas congregações no Rio de Janeiro também. Perfeito. E aí nós vamos sair agora da escolinha para se casar. Existe alguma preparação especial? Então, para os jovens, depois que eles saem da organização da primária com doze anos, existe o programa do Seminário. Certo. Que é um programa no qual eles estudam um dos livros do Evangelho. Na nossa igreja, nós acreditamos na Bíblia e também no livro de Mormon. Então, eles estudam cada ano um livro com um professor específico. E o objetivo é o mesmo da primária, só que num grau um pouco mais avançado. Sentir o Espírito do Senhor, compreender o Evangelho, não apenas mentalmente, mas como aplicá-lo na sua vida. E nesses momentos, os jovens já começam a se preparar para o casamento, obedecendo os mandamentos de Deus e compreendendo quais são os compromissos que são feitos nessa ordenança tão sagrada do casamento. E como é a cerimônia de casamento? Então, nós temos a cerimônia civil. Todos nós acreditamos na honra e manutenção da lei. Então, entendemos que um homem e uma mulher devem ser casados pela lei. Mas o casamento mais importante na nossa igreja é realizado dentro dos tempos, como esse tempo que será dedicado em maio, cuja visitação inicia hoje. Lá o casamento é realizado não apenas para esta vida. Nós acreditamos no casamento para toda a eternidade. Lembra quando o Senhor disse que tudo aquilo que Pedro selaria na terra seria selado na terra e nos céus? E vice-versa. Lá dentro do templo acontece isso. Tudo que é selado lá dentro é para toda a eternidade. Então, os casamentos podem ser eternos desde que passem por essa ordenança e que também vivem de uma forma tal que eles mereçam essa bênção do casamento eterno. Certo. E quem ministra essa cerimônia? Lá dentro são portadores do sacerdócio, que é o poder de Deus, que são chamados de seladores. Certo. São algumas pessoas que podem realizar essas ordenanças dentro dos templos do Senhor. Tá. Os seladores, eles têm o celibato? Ou podem ser casados? A nossa igreja, todo o clero, além de ser não remunerado, também para você ser um bispo na igreja ou outros cargos, é necessário que você seja casado. Perfeito. Então, ter uma família é importante para um líder da igreja para que ele possa também aconselhar outros nos seus casamentos e na condução dos seus assuntos familiares. Perfeito. E vocês têm um encontro de casais? Vocês têm esse hábito de reunir os casais da igreja para conversarem, para alguns assuntos? Nós temos as reuniões dominicais da igreja, em que os casais frequentam algumas aulas, enquanto as crianças estão na primária, os jovens estão nas aulas dos jovens, tudo dividido por faixa etária. Geralmente, os casais estão juntos nessas aulas, mas o foco não é como melhorar a vida do casal, é como o casal pode focalizar em Cristo e como a doutrina de Cristo pode ajudar o casal no seu casamento. E também como serve de exemplo para os jovens que estão vindo? Sem dúvida. Luzia, antes do programa, nós conversávamos sobre a influência que os pais têm na vida dos jovens. Você falava dos teus filhos que seguiram a tua carreira. e nós acreditamos que mais do que verbalizar a respeito do evangelho e viver uma vida reta, é o pai e a mãe exemplificarem isso nas suas vidas e se sentirem felizes por fazer isso. Aí os jovens vão perceber que vale a pena guardar os mandamentos, permanecer firme no evangelho. E também de observar que aquilo é verdadeiro, para que ele possa querer continuar e criar. Sem dúvida. Não é isso? Uma outra pergunta. O jovem, antes de se casar, vocês fazem algum tipo, tem algum tipo de conversa com eles para saber se é isso mesmo que ele quer, se é o passo correto que ele está tomando? Nós acreditamos na doutrina da igreja, ela acredita no princípio do arbítrio. O arbítrio é o poder de se fazer escolhas e nós acreditamos que o ser humano tem essa escolha de fazer qualquer coisa, mas ele não pode escolher as consequências das suas escolhas. Então, o nosso incentivo e motivação é para que todos os jovens se preparem para o casamento e formem uma família, porque nós, na doutrina da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós acreditamos que apenas dentro da vida familiar nós conseguimos viver plenamente o evangelho. Bem, nós vamos no nosso intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta para conhecer um pouco mais sobre essa religião.